fazendo esse vídeo aqui pra passar o pessoal aqui algumas informações sobre como amansar a calopsita porque geralmente o pessoal acha que é só pegar um animal e deixar dentro de casa que ele vai ficar manso então o primeiro passo que eu indico aqui é você ter paciência então assista esse vídeo até o final porque isso vai demonstrar que você é uma pessoa paciente e que você tem condições de amansar sua calopsita então o primeiro passo é ter paciência né é não vai acontecer da noite para o dia o processo é longo é demorado ser da noite para o dia porque é um processo que demanda tempo e esforço e geralmente só acontece a longo prazo né que não basta ter o bicho em casa geralmente o pessoal acha que basta comprar um animal deixar uma gaiola preso dentro de casa e aqui não vai fazer com que ele fique manso ali você tem um contato bem bem pequeno com ele você só passando próximo da gaiola uma vez ou outra você fica maior parte do tempo dentro de casa o animal fica na varanda isso aí não vai fazer com que ele fique manso então é todo um passo a passo todo um processo são métodos métodos que você tem que fazer para que ele vai vai ganhando confiança assim você chega em um nível que ele já lhe permite tocar pegar vale lembrar que todo todo animal toda a ave fica mansa dependente de da idade independente da origem dela se for animal que foi criado sempre em cativeiro é longe do contato humano ela tem a condição de ficar mansa mas quanto mais tempo mais velha ela for quanto mais tempo que ela não não tem esse contato com ser humano mais difícil vai ser porém é possível então eu recomendo é você adquirir um animal aí jovem adulto né adulto jovem ou filhote porque o adulto jovem você corta um pedacinho da asa ali vai ficar mais fácil esse manuseio né essa adaptação você pode soltar ela deixa ela à vontade e tudo mais e o filhote você criando o filhote ali você mesmo alimentando o filhote com sem sombra de dúvida ele vai ficar bem manso então suponhando que você compra animal jovem adulto é um processo então de convivência você vai ter que ficar muito tempo com ele a princípio vai ter que ficar muito tempo com ele para que ele ganha confiança sua então você primeiro vai ter que passar um tempo né só próximo dele sem contato sem toque até que ele acostume a ficar próximo de você depois disso você vai começar a tentar interagir com toque com ele você vai tentar colocar a mão por baixo dele assim ó e para poder para que ele suba na sua mão e até que futuramente você tenha total confiança dele a ponto que você possa pegar ele pegar mesmo assim por cima sem que ele debata sem que ele se debata sem que ele demonstre nenhum 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 medo de você então para isso a primeira coisa é você parar as asas corretamente né você não deve estuquear o animal é cortar tudo deixar ele pelado você tem que ter um ponto certo ali de cortar você corta suas pontas de algumas asas da asa mais embaixo né para que ele para que não possibilite de alçar voo eu vejo muita gente cortando asa de fora fora todas as penas da asa isso além de prejudicar o animal na hora de encaixar asa no no corpo dele machuca acaba também que fica um aspecto feio o animal com as asas bem pequenininha só o toquinho fica muito feio então aprenda a cortar asa da forma correta futuramente aí provavelmente eu vou postar um vídeo aqui de como cortar asa corretamente embora essas aqui nenhuma sejam com as asas cortadas porque eu tenho esse inverno grande e aqui elas ficam soltas então eu venho aqui fico com elas e elas ficam e elas já são mansa por conta da criação né desde pequenininho filhotinho eu criava elas no bico aí depois de um tempo é que eu transferi elas para esse viveiro por isso que elas hoje são todas bem mansinhas então você corta asa corretamente do animal mantém ele próximo a você próximo dentro da sua casa próximo tem um contato diário com ele né caso ele já seja um pouco bravo você fique só próximo dele aí com o tempo você começa a tentar botar ele para subir no seu dedo né e futuramente aí sim você vai tentar pegar então isso tudo são próximas são coisas que demandam tempo esforço dedicação mas você vai pegando o filho você vai vai entendendo como funciona e você vai entendendo né a linguagem do animal então acaba se tornando um processo fácil e outra é bicar é normal eu vejo muita gente aí que já viu me perguntado se o animal não fica manso porque ele abre o bico assim ó ó lá isso não quer dizer que o animal é bravo isso quer dizer que ele tá tentando se defender então o que você deve fazer não demonstrar medo se você encostar com a mão aqui ó e ele ameaça a bicar não tem problema deixa a mão agora se você fizer assim puxar assim puxar o animal vai entender que é a ameaça dele tá funcionando você tá se intimidando com a ameaça dele então deve fazer isso você tem que manter sua postura sem medo aí ó ele sobe na mão tranquilo esse aqui é muito mansinho ele só tá assim meio meio arisco por conta da câmera do celular que ele não tá acostumado outra coisa ele se acostuma muito com o dono então se você no processo de amansar ele você ele tenha contato com muita gente vai dificultar mais porque ele vai ver cada pessoa como uma coisa diferente então ele vai acostumar com você aí ver outra pessoa vai vai estranhar essa pessoa roupa também né às vezes você tem o costume de ficar com ele sem camisa aí uma hora você veste uma camisa vermelha não gosta nele ele prova obviamente ele vai achar estranho aquilo vai ficar com medo então é isso pessoal espero que eu tenha sido um pouco claro aí não tem um costume com vídeo mas eu vou tentar gravar outros vídeos aqui ensinando mais coisas sobre calopsita eu tenho calopsita já bastante tempo já criei calopsita de nova de jovem já tive muita calopsita hoje em dia eu só tenho seis mas eu já tive muita calopsita já queria já criei elas dentro de casa soltas dentro de casa né elas eram super mansas nunca 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 fugiram e tudo mais então eu vou passando algumas informações pra vocês aqui eu tô querendo também futuramente reproduzir essa daqui que eu acho a coloração dela bem bonita com outra que tem aqui atrás pra ver se sai uma toda branca que eu acho muito bonita toda branca então quero eu mesmo produzir fazer né as misturas genéticas aqui pra que sai uma toda branca então é isso valeu então é isso valeu